Essa é a sentença de morte que eu escolhi, não deixarei que ninguém decida sobre mim A todos mostrarei o quanto eu sou forte, eu faço o meu caminho, faço minha sorte Salve, salve, mano! Diz mais uma vez, mais um react pra vocês e hoje, meu irmão, o de Alex Rosa, brasileiro! Fez um vídeo, ele tem um canal grande no YouTube de negócio, de criação de coisas, de CGI e de produção e de coisas bonitas O título do vídeo não vai agir, 100 dias criando o meu live action de One Piece É claro que ele não vai criar o live action inteiro, gente, vamos ter um pouquinho de bom senso E pelo que vimos na thumb, a gente tem um Kaido, né? Então, vamos nessa! Deixa o like, rapaz, se inscreve no canal, ativa o sininho, chama geral pra colar com nós Me segue nas redes sociais, que é tudo arroba Dibs Oficial Clica no primeiro link pra você ir lá pro canal principal, ouvir minha música, a música última do Itador Yuji Domingo agora, dia 5, às 18 horas, no canal principal, canal de bobeira, sai música nova do Hataki Kakashi Todos aqueles que amo estão mortos Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, você tá maluco Você é fã de Naruto, mané? Você vai ver, você vai ficar assim Caralho, mané, esse maluco é brabo Ele é diferenciado rápido, virado na desgraça E outra coisa que eu lhe pedi, encarajadamente Eu sei que não é muito bom falar muita coisa aqui no começo, que vocês não gostam Aí embaixo, na descrição, vai ter... E no comentário fixado também, o arroba, o link pro meu canal novo Ai Dibs, que você tava... o canal de música na C, eu tenho de bobeira Porque, mano, meu canal de bobeira já foi canal de muita coisa E eu acho que o YouTube tá trolando as minhas entregas Por isso eu criei um e-mail novo, um canal novo E tô postando lá Pra você ter uma ideia, hoje é dia 31, terça-feira O primeiro som foi lançado no dia 29, domingo Famoso anteontem E a gente já tá com quase 30 inscritos E eu tô só, tipo assim, falando no meu Twitter E o meu Twitter é tipo... eu tenho nem 100 seguidores do Twitter Então, eu queria agradecer a todo mundo Ao Kiotaka, ao Arto, o Arto RVG Que é Legender Ao HTK, também queria agradecer E a todo mundo que tá fortalecendo a minha caminhada aí E você também, que está se inscrevendo lá no canal novo Você é muito foda Você é um cara pica Eu tenho muito orgulho de conhecer pessoas como você Valeu? Vamos nessa direto pro bagulho agora Pra não ficar enrolando muito também Pô, ficar chatão o clima Não vamos deixar esse clima de... Entendeu? Não, não entendeu Nem eu entendi Então é foda Versus... Versus quem? Caridou E aí falou Caridou A Trampoline A Group of 20 Drummers E Jason Momoa Just wait Netflix I'll be all the space friends E para fazer Luffy's face Vamos só scan minha face Então nós temos isso em 3D Uh-huh Eu fiz a scan com a glasses on Vamos fazer isso novamente Eu acho que isso é bom Mas vamos fazer a look mais como Luffy Então eu só passei 4 dias Skinning a game To get the textures Creating a clean mesh Cleaning up the textures Creating a Luffy face Then another one of me Then merging everything And doing the textures Ok, now I just need to do The most complicated part O cabelo Ficou bom mesmo Ficou bom mesmo Pô, ficou muito mais lindo Ele fala como se fosse fácil Tipo, ah, só que ele... That's it And of course It works with her assimilation I'm a professional Yeah, and we also did the costumes 2 versions So after just a few weeks Honestly You're finally finished With creating Luffy But as you can see He doesn't move yet So now it's time for Animation For the first half of the animation Luffy is just walking normally So I did a mocap rig in my Nigo And with that I just used the footage I recorded to animar a character And with that the easy normal Luffy animation is done Now it's time for the gear I can't do it 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 I just spent 8 hours Screaming Like 10 seconds of animation But it looks very happy And I'm good Caraca 8 horas Luffy just got a chance He's on the ground And he gets back up And then he starts laughing Like Joy Boy And with all his rubber powers Kicks the ground Just like this And we see Luffy Year 5 And his whole glory Let's see what you guys have to say Luffy calve é foda Caralho Os caras viram uns bagulho que ninguém vê né Oito horas Por shot E 20 shot 160 horas Caraca So let's just have my friend animator to do the gear 5 animation Hey man, can you help me with some 3D animations? Sure man Okay, I just recorded something for you to use as reference Oh no, no, no Don't worry I don't need Animation references I just need to record a bunch of movements references I bet you have to look this stuff in the app Here are the animation references Oh, I actually already finished the animation Oh, I actually already finished the animation Just cause I'm an actual animator And I'm awesome And I'm handsome And super fast I don't need you to record animation Okay, let's see the result Well, I guess this works Mine was much better But whatever You do you And now that the animation is done We only need one more thing to make it look very epic Smoke And I have a pretty interesting idea on how to do it The thing is If you have something much heavier than smoke And something much heavier than air Like milk and water Somehow it works And it looks like smoke So you just go inside water With milk on your mouth You can control the power with your mouth And Not super good But good enough Actually, it's better just to use a syringe You don't have to do that And with that you have a bunch of assets of smokes That you can use anywhere Like the shockwave from Luffy Jumping As an atmosphere Or even in the shockwave from... And while I'm here I want to talk to you about War Thunder Who agreed to sponsor this video War Thunder is an amazing and realistic Military vehicles combat game With realistic sounds Realistic graphics And amazing music Look how realistic the tanks are And there's even anime themed vehicles Just like the Japanese A-H1NASA helicopter Kisadesu Which is my personal favorite There's even in-depth customization For all the vehicles in the game And if you buy a chute For all the new players Click the link below And get a very nice boost To start the game Seven days of premium account And a hundred thousand silver lies To boost your progress In the beginning And if that wasn't enough An anime body pillow To put on top of your tank Yes Damn, I love this game, bro Everything to speed up Your progress even more Thank you War Thunder For sponsoring this video And now for the moment Everyone has been waiting for me How to make Kaido Look realistic And I know who would be Não tem como É um homem dragão Não tem como fazer isso Para ele ficar realista Não tem como fazer ele Tipo assim Entre aspas Trazer ele A vida dentro dessa obra Mas realista é foda Sim E ele faria, tá? O Jason Mumu Ele é o brother Porque qualquer coisa Que você pergunta Ele topa E essa mão aqui Sendo ele uma mensagem Para que ele possa autorizar O uso da sua face Eu tenho certeza que ele vai responder Ei, pode eu usar a sua face? Ou algo? Eu começo por achar algumas fotos E começar a sculptar E então eu creio as texturas E então eu faço as olhos E então eu vou ir para o Jailu Se eu usar o Jason Momoa Quero estar usando Mas tá muito parecido Com o Jason Momoa Vai tomar no cu Oh, que legal Todo mundo vestido de chapéuzinho de palha Que gracinha Maneiro Não, não é amazing não It's goodie O cara me chegou O cara sentado igual O L O Haki A voz da Mayumi Caraca Que coce maravilhoso Caraca, mano Que maneiro Que isso Vai fazer A Guerra Ninja Caraca Que trampo Da pleura O cara Feio Pra isso Esse tantinho O cara trabalhou Semanas Claro que é uma produção independente É só ele fazendo praticamente Mas mano Mas mano Isso aqui ficou Genial Genial Cara Mano Pelo amor de Deus Gente É um brasileiro fazendo essa porra de casa Tudo bem que tá ali Falando em inglês Pra atingir o maior público E tudo mais Mas olha A pracinha É uma pracinha brasileira Irmão Não tem como O cara tá no Brasil fazendo essa parada E genial Incrível Meu irmão Parabéns De papo De coração mesmo Papo reto Você é monstro Monstro Muito brabo Mano Tem nem que falar mais Tem nem que falar mais nada Só pedir pra você deixar o like Se ainda não deixou E se inscrever no canal E se inscreve no canal principal De Bobeira E no Dibs Music Os links estão na descrição E comentário fixado Muito obrigado manos Vocês são demais Tamo junto E eu Fui